Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Luce, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre empoderamento e afirmação. O movimento de empoderamento e afirmação das pessoas de pele preta vem ganhando força em todo o mundo e vem chamando a atenção, principalmente no mercado corporativo. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em uma pesquisa realizada entre os anos de 2015 e 2018, o grupo de pessoas que se declaram pretas e pardas foi o único que cresceu. Em 2019, essa passada população já representava mais de 56% dos brasileiros. Dos 209,2 milhões de habitantes do país, 19,2 milhões se assumiram como pretos e 89,7 milhões se assumiram como pardos. Dados coletados em um estudo de empreendedorismo negro no Brasil, realizado pela Aceleradora de Empresários Negros, Preta Hub, da Feira Preta, em parceria com o plano da CDE e JP Morgan, empreendedoras e empreendedores negros movimentam 1,7 trilhões de reais no Brasil no ano. Mais da metade, cerca de 51% dos brasileiros que empreendam são pretos ou pardos. Destes, 52% são mulheres. E para falar sobre esses e mais assuntos, nós temos aqui a nossa convidada, Ana Minuto. Ana Minuto é empresária, mestre em diversidade, coach, palestrante e treinadora comportamental. Ana, é uma honra e um prazer te receber no Sidercast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite, tenho certeza que vai ser um papo maneiro e que os empreendedores aí vão poder ter alguns novos insights, né? Que esse é o meu objetivo de vida, trazer novos insights, novas possibilidades. Perfeito. E como sempre, nós temos aqui Bárbara Rodrigues. Oi, Bárbara, tudo bem? Olá! Olha só quem é vivo sempre aparece. Cleitão Lúcio está de volta aqui ao Insidercast, depois de muito correr o mundo. Estacionou sua nave novamente na garagem e está de volta com a gente. Olá, Insiders! Oi, Cleitão! Ana, que prazer receber você, que prazer ver o teu sorrisão lindo. Tá? Seja bem-vindo também. Tudo bom por aí? Opa, ligando a minha nave aqui. Satisfação, uma honra imensa ter a Ana Minuto com a gente. A gente queria muito trazê-la aqui no Insidercast. Já era uma tentativa aí de alguns meses. E também agradecer pelo retorno aí do Cleitão. Desejar boas-vindas depois da viagem dele pelo mundo. Depois ele vai contar pra gente aí os países que ele visitou, as culturas que ele conheceu. A gente está muito curioso, né, Bárbara? E, Bárbara, muito legal ter você aqui, Bárbara. Novamente também, depois de passear aí por Aspen, por São Vicente. São Vicente? É, São Vicente. É isso aí. E eu já vou emendar aqui a primeira pergunta. Vou falar um pouco de tendência aqui com a Ana Minuto. A gente falou vários números aí. O Cleitão falou vários números aí no início. Ana, você acredita que é fundamental as empresas estarem olhando pra esse público, pra essas novas tendências de mercado, investir em negócios especializados, atender as necessidades de homens, mulheres e crianças da raça negra? Sim, na realidade, eu acredito que isso é um processo que deveria acontecer desde que o Brasil é Brasil. Afinal, vieram 4 mil milhões de pessoas escravidadas pro Brasil. Então, era o mínimo que tinha que acontecer. Mas isso não é uma realidade. E quando a gente pensa em tendência, tem três tendências aí que são muito fortes. Primeiro, a de talentos. Segundo, a terra. E terceiro, mercado. Quando a gente pensa que, pra que eu possa vender mais, eu preciso conhecer o público, e minimamente ele precisa estar representado dentro da minha companhia, eu tô dizendo que eu vou ter que trazer mais negros, mais mulheres, mais LGBTQIs, mais PCDs, por exemplo. Se nós somos 56% da população e não estamos representados em nenhum lugar, logo, essa mudança também de compra e venda, ela também vai acontecer. Então, eu me lembro que há 20 anos atrás, não vou contar a minha idade, não adianta perguntar, eu fiz tecnologia da informação, fiz sistema da informação, eu era a única mulher preta entre 60 pessoas e mais duas mulheres. Quando a gente olha pra hoje, isso não mudou muito. E isso é um grande desafio, por quê? Nós temos aí, até 2024, 680 mil vagas de tecnologia que não vai ter quem possa acessar essas vagas. Ou nós treinamos pretos, ou nós treinamos mulheres, e PCDs, ou mesmo os brancos que estão no mercado não darão conta. E é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de uma revolução, que aí dizem que a quarta, quinta, sei lá que revolução é essa, que pode ser digital e que é digital, onde nós estamos dizendo que nós não temos mão de obra. E quando a gente pensa que até 2025, no mínimo, 80 profissões não existirão mais, nós estamos falando da população preta que tá no operacional e que vai ficar desempregada. Então, ou a gente reorganiza onde a gente vai investir o nosso dinheiro, pra que possamos capacitar a população, pra que elas consigam estar no mercado digital, ou em pouco tempo, como já acontece há 21 anos, a gente troca de empresa, eu trocava de empresa, assim, olhava pra mim, eu crescia assim, cão, eu tava indo embora. E é isso que tá acontecendo hoje com a população preta. Quem tá preparado? Ai, mil reais, tá bom, ai, vamos com o milzinho. Dois mil, nossa, muito melhor. Então, quer dizer, nós estamos falando de perder talentos durante o processo, e que a gente vai sair pra outras empresas por mil, dois mil, três mil. Ah, você não consegue fazer carreira. Tecnologia não tem carreira, tecnologia eu mudo dela quando eu quero. Posso ser desenvolvedora, posso ser gerente de projetos, eu posso ser o que quiser, né? Então, quem tá preparado pro mercado, vai mudar. E aí, se as empresas não compreenderem que pra que elas possam entregar melhores serviços pra atender a população como um todo, ela precisa também ter esse grupo representado dentro da sua companhia, ela vai ser uma empresa que vai morrer. Com toda certeza. Ana, você já até antecipou um pouquinho do que eu ia te perguntar sobre essa... o que realmente, né, efetivamente as empresas podem fazer pra que essa equidade racial aconteça. Você acabou de falar um pouquinho, mas eu queria que você aprofundasse ainda mais quais são as ações efetivas que as empresas precisam pensar, ainda mais que o público, hoje, é tão... né, dessa questão, tanto racial como de gênero. Enfim, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente. É, eu acredito que essa consciência pra gente foi o poder de fala. Isso aconteceu há 20 anos atrás, mais ou menos, até quando a internet ficou mais disponível, né, pra maioria da população. Então, quando você amplia a possibilidade das pessoas acessarem a internet, você também amplia a quantidade de vozes dentro desses canais. Então, nós só tínhamos uma TV, ou só seguíamos uma TV, pra gente assistir todos aqueles programas que a gente não aguentava mais do que tinha, quando vê a tecnologia, fala assim, você tem o direito de escolher o que você quer. Se você quiser fazer um filminho seu, você faz. Então, a partir daqui, eu penso muito na revolução digital como um dos caminhos que nos trouxe até aqui. No sentido de, hoje, eu consegui mapear que a população movimenta 1,7 trilhões por ano. e eu só consigo saber disso porque eu tô da tecnologia e dentro da tecnologia as pessoas também estão, salvo 51% da população preta que não tem acesso à internet com qualidade. Então, a gente tem muitas desigualdades e elas aumentaram nesse processo da pandemia e por isso que é tão importante as companhias começarem a investir em desenvolvimento humano e desenvolvimento técnico pra pretos, mulheres, LGBTQIs e PCDs. porque são as pessoas que estão fora do mercado. Então, quando a gente pensa que a gente tem aí 24 milhões de pessoas PCDs e você não vê que as empresas não conseguem cumprir os 5% de cota, tem um problema. É 5%, os caras não conseguem cumprir. É lei. Então, você paga. Você não ganha 3% ou 5%, não tenho certeza. Você paga e mesmo assim você não faz porque tem a questão do capacitismo. Eu não olho o PCD como a pessoa capacitada pra entregar as coisas que eu dou pra ele entregar. Então, quando a gente fala das companhias, primeiro é o entendimento de que as companhias e as pessoas que estão nelas são racistas. E o racista não está relacionado a bater numa outra pessoa, a xingar numa outra pessoa. Você vem de um processo onde você é programado a odiar negros, a odiar mulheres, a odiar PCDs, a odiar LGBTQIs. Nossa, mas eu não odeio. Mas a gente compactua com a morte de, por exemplo, um trans a cada 2 dias. Uma morte de mulher a cada 12 horas. Uma morte de preto ou uma mulher preta a cada 12 minutos. Então, o primeiro reconhecimento que todos nós partimos desse lugar de ter práticas racistas. No caso de brancos, práticas racistas. No caso de preto, discriminação. Nós partimos desse ponto. Então, primeiro é necessário reconhecer isso. Eu faço isso todos os dias. E aí eu faço a pergunta simples, que é a pergunta que eu faço pra vocês. quantos amigos Cleiton vocês têm? Que vão na casa de vocês, almoçam, comem, se relacionam com vocês. Quantos livros os seus filhos ou vocês indicam de preto pra que as pessoas tenham acesso? Quantos lugares vocês vão que são os mesmos há 10 anos? Então, quando a gente fala de diversidade, não tá falando de diversidade racial. A gente tá falando que pra que a gente possa realmente efetivar a diversidade, nós precisamos ser diversos. no sentido de nos relacionar com o maior número de pessoas e não o maior número de pessoas parecidas conosco. São pessoas realmente diferentes, que têm culturas diferentes, visões diferentes, religiões diferentes, porque aí a gente tá falando de inclusão. Porque diversidade, brancos são diversos, só que eles são seres humanos, nós não, então eles podem ser, eles não são diversos, mas nós somos. Então, quando a gente pensa nesse processo das empresas, é o entendimento que temos práticas racistas. depois, é necessário falar sobre o tema. Não tem como você resolver algo que você não enxerga. E a gente faz questão de enxergar, de dizer que o Brasil é um país, né? É diverso, ele sendo diverso, todo mundo se gosta, o que não é uma realidade. Os números que eu trouxe pra vocês já comprovam isso. Depois, uma escuta ativa. Eu preciso ouvir negros, LGBTQIs, PCDs, mulheres e outras classes. eu preciso ouvir essas pessoas. Até pra entender como é que eu posso resolver o problema dessas pessoas. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de comitê de diversidade, de áreas de diversidade, todos brancos, como é que você vai conseguir resolver o meu problema? Se você é uma mulher branca, nunca passou pelos desafios que eu passei? E aí, não quer dizer que você não tenha passado pelos desafios, só quer dizer que essa forma é um impeditivo. que é pra mim. Porque eu não posso entrar, por exemplo, no mercado e não ser seguida. Se isso acontecer, eu tô no mercado errado. Eu não posso entrar num shopping de chinelo, porque com certeza eu vou roubar algo. Eu não posso, quando eu estou na mesma rua que uma mulher, do mesmo lado da calçada de uma mulher branca, ela tá com o celular, ela vai atravessar porque ela tem medo de mim. Então, é disso que a gente tá falando. E se as pessoas não começarem a ouvir as minhas histórias e a ouvir o que acontece com a população preta lá dentro, ou quando você vai pra faculdade, uma faculdade de elite, o segurança todos os dias pergunta se você estuda lá. É disso que a gente tá falando. Então, se a gente não consegue minimamente ouvir histórias de pretos e aí vamos colocar minorias, a gente não é capaz de resolver, a gente não é capaz de trazer outras possibilidades, porque a gente sempre tá olhando pela mesma janela que a gente olhou até hoje e que nos trouxe até aqui, sim, mas que a gente vai precisar fazer de fato a diversidade e a inclusão, porque senão é mais do mesmo. Quando a gente fala de empreendedores ou fala de startups, por exemplo, mais de 90% das startups não tem preto. É um absurdo. Quando a gente fala de startups de mulheres, 0,4% das startups de mulheres receberam aporte. Então, é muita coisa, é muita coisa. Mas o primeiro passo que eu enxergo é temos sim um problema e somos responsáveis por resolver. Não dá pra terceirizar. Ouvir e criar estratégias junto com o time, trazendo as minorias pra discutir qual o melhor caminho. Por quê? As empresas têm valores diferentes, crenças diferentes, formas de ver o mundo diferente. O que funciona pra uma pode servir de inspiração pra outra, mas não quer dizer que dá pra ela seguir. Ficou longa, né? Ana, você foi falando e passou um filme na minha cabeça, né? Acho que a Bárbara não me conhece há mais tempo, ela já conviveu com mim há muito tempo, nós somos namorados e eu brincava muitas vezes com isso, por exemplo, com o racismo que eu sofria e eu brincava porque, tipo assim, era a maneira que eu tinha que lidar com aquilo. Eu falava, poxa, quando eu tô atravessando a rua ninguém atravessa do meu lado. E eu falava, é porque eu sou grande e o fato de eu ser grande é porque isso me ajudou muito. Eu sou grande, realmente, tá? Eu tenho um metro, quase um metro e oitenta, mas eu tenho 125 quilos. Então, eu sou um pouquinho grande. E o fato de eu ser um pouquinho grande, eu nunca recebi o racismo diretamente. Ninguém nunca chegou na minha cara e apontou o dedo e falou por medo, mas a gente percebia, entendeu? Então, assim, você falou dos lugares, né? Por exemplo, quantas pessoas negras você vê nos lugares que você frequenta? Cara, a Bárbara sabe, ela me acompanha várias vezes em muitos lugares. E eu era o único negro. E em vários lugares, tipo, o trabalho, em vários lugares. Isso me mexe muito comigo, né? Então, vou parar um pouco por aqui, porque senão eu não consigo fazer entrevista. Mas eu quero muito que você volte aqui e a gente possa conversar sobre esse tema de uma maneira mais aprofundada. E provavelmente eu quero que você volte aqui e converse com outras pessoas também que eu vou falar sobre esse tema. E uma coisa que eu tenho que falar é o seguinte, né? Os lugares onde eu fui, a vida que eu tive, as experiências que eu vivi foi por causa do empreendedorismo. O empreendedorismo, ele é a forma mais fácil, mais direta e mais poderosa de dar poder e voz às pessoas que não têm. Então, foi através do empreendedorismo que eu fiz muito dinheiro na minha vida e tive acesso a lugares, entendeu? E pensando nisso, eu queria saber o seguinte, quais são as tendências do empreendedorismo que você vê que podem promover diversidade, inclusão e equidade racial? E afinal de contas, também eu queria saber o seguinte, você consegue já vislumbrar no futuro próximo que a desigualdade social e o racismo estrutural diminuam com o tempo através da inserção de pessoas que, como você disse, não têm acesso hoje ao mercado de trabalho, mas que elas possam ser inseridas através do empreendedorismo? Tá, Cleiton, então vamos lá. Nós já estamos inseridos no empreendedorismo. A gente não tem oportunidade. Eu já estou inserida. Há 12 anos. A minha família, meu avô era empreendedor, vendia pipoca. A questão não é a gente ter inserido, nós estamos. Estamos no empreendedorismo, mas não vivemos de empreendedorismo, porque a maioria de nós vem do almoço para comer a janta. a maioria de nós empreende porque nunca teve espaço no mercado de trabalho. Hoje, eu acredito plenamente no empreendedorismo, eu vivo empreendedorismo, eu dou mentoria de empreendedorismo, mas muito mais que isso, eu preciso que as pessoas tenham o mínimo e elas precisam ter emprego. Porque é disso que a gente está falando. Então, eu demorei 12 anos para poder estar aqui falando com você. Que se eu tivesse um network branco que realmente entendesse que tem que me levar para o próximo nível, eu não precisaria. Entende? Então, quando a gente fala de empreendedorismo, parece que empreendedorismo para a gente está muito longe. Não está, não. Somos 52% dos empreendedores. 52% que vende o almoço para comer adianta. Vivemos, criamos negócio por necessidade. Não planejamos, não nos organizamos, não pensamos em tendência. E não é porque a gente não é capaz de fazer, é porque a informação não chega para mim. A gente está falando aqui de, quando a gente fala de oportunidades, é minimamente informação. Quando a gente fala de empreendedorismo, eu estou no empreendedorismo porque eu fui obrigada a ir para o empreendedorismo. Não que fosse uma opção. Eu não tive opção. E aí, quando eu digo, na questão de oportunidades, eu preciso, é necessário gerar o direito de eu escolher se eu quero ser empreendedora ou se eu quero ser diretora de uma empresa. Então, estamos avançando a passos muito miúdos, mas estamos. Minha mãe, por exemplo, fazia o que eu faço, ela fazia isso há 40 anos atrás, de graça. Hoje eu ganho para fazer. Ótimo, lindo. Quer dizer que eu já acendi. Minha mãe era costureira, minha avó cozinheira, meu avô era pipoqueiro. Eu sou consultora, minha irmã é administradora, a outra é assistente social. Então, quando a gente pensa em tendência, a gente está falando que minimamente, Clayton, eu preciso criar ambientes onde a gente possa inserir os negros, educá-los no sentido de trazer o que é melhor para o mercado, que é a informação. A partir daí, desenvolver essa veia empreendedora, mas não só pela necessidade, mas através da organização, através do planejamento, porque a maioria vem de almoço para comer a janta. Eu não tenho tempo. Clayton, igual a você, são poucos. A gente não pode se iludir. Não é a nossa realidade. Então, inseridos nós estamos, só não temos oportunidade, só não é para a gente, só não chega nem em marketing digital, só não chega nem em os ads do Google. Então, hoje, eu, embora eu seja empreendedora, e quem me emancipou na realidade foi a área de tecnologia, eu ainda acredito que a gente ainda precisa passar pelas grandes corporações. Eu ainda acredito que precisa ter mais de nós lá para que a gente possa melhorar o ecossistema. Eu ainda acredito que não adianta nada sermos aí 50% do dinheiro que entra no Brasil hoje de startup que repetem o mesmo modelo das empresas que existem hoje. É meio insano, sabe? Então, quando a gente pensa em diversidade, quando a gente pensa em empreendedorismo, eu sou empreendedora desde que eu vim para esse país, porque eu não tive alternativa, eu nunca tive lugar no mercado de trabalho. Agora, a gente está ainda no primeiro passo, que é tirar as pessoas da fome, tirar as pessoas do desemprego e colocá-las nos empregos. Ainda estamos no estágio, ainda estamos na Laís, estamos, mas estamos começando a nos movimentar. Tem muitas empresas que entenderam que vão ter que trabalhar com o desenvolvimento humano para as suas pessoas. Estamos fazendo, não só humano, mas técnico. Mas, existe uma pesquisa que diz que para ter equidade de gênero vai demorar no mínimo 21, 21, 217 anos. E isso não é mentira. Sabe por quê? Porque as mulheres não estão lá dentro. E se a gente não acelerar esse mindset de que precisa trazer mais mulheres para melhorar a economia, melhorando a economia, vai ajudar outras pessoas, vai demorar muito mais. Porque a gente acredita, não é eu, não é você, não é o Fábio, não é a Baba, o mundo acredita que diversidade é tirar um para colocar o outro. Nós ainda não entendemos que diversidade é prosperidade e abundância, porque quando eu trago mais gente para a roda, mais ideias eu tenho, mais criatividade, mais possibilidades de entregar para o público o que ele precisa. Logo, ele também vai pagar pelo produto, pelo serviço que representa, por que não? A sua gente estou muito profunda. Ana, a gente está adorando todos os seus, o seu propósito, você está trazendo muitas coisas para a gente realmente fazer uma reflexão muito mais profunda do sistema, do sistema. E eu sou muito assim, até arrepia quando você fala do seu propósito, das suas inspirações, de como você enxerga esse ecossistema, esse mundo corporativo. Aqui no Insidercast a gente tem tentado trazer as minorias também para ampliar esse debate. A gente trouxe uma drag queen, a gente trouxe pessoas que defendem outras vertentes para sair um pouco desse, apesar de ser um veículo voltado ao mercado corporativo, tentar colocar outros assuntos na mesa, outros pontos de vista, para a gente ampliar esse debate. E uma dessas questões que me chamou muita atenção na sua história é uma sessão que você faz que chama Terapia Preta, que você democratizou a forma de fazer terapia para transformar vidas e tornar mais acessível a terapia na vida das pessoas. Todo mundo precisa de terapia, isso é claro, quem falar que é mentira está mentindo. Conta um pouco para a gente como que funciona esse acesso à terapia preta e o insider que estiver ouvindo a gente, como que ele pode acessar essa terapia com os preços populares? Quando eu resolvi, eu sou da área de tecnologia, sistema de informação, trabalhei muitos anos nessa área, quando a minha mãe faleceu, eu fiquei pensando por que eu fazia tanto dinheiro e vivia dura. Isso é uma realidade da maioria dos brasileiros, até fazem dinheiro, mas vivem duro. E isso foi uma coisa que só me caiu a ficha, só me gerou estresse quando a minha mãe faleceu. Morava com a minha mãe e minhas irmãs, não tinha que me preocupar com nada, não que minha mãe não tivesse conta, não que minha mãe não tivesse problema, mas ela falava para a gente que a gente tinha que investir, pagar a faculdade e fazer as nossas coisas. E quando a minha mãe faleceu, me deu esse start, e agora? Minha mãe faleceu, onde que eu vou morar? Embora a gente tenha casa de aluguel, que a minha família, graças a Deus, conseguiu deixar, o que a maioria da população preta não tem, então eu já tinha casa, isso já era um grande avanço, mas quando ela faleceu, eu me questionei agora, o que eu vou fazer? Faço dinheiro, faço dinheiro, mas vivo duro, as coisas não acontecem, não se movimentam, não consigo guardar, não consigo juntar, era uma coisa, uma coisa assim, insana. e aí me deu esse start, e aí eu saí do meu trabalho corporativo e fui cuidar da ONG, falar negão, falar mulher, que é a ONG dela, mas também a realidade era diferente, era muito desafiador conseguir grana, hoje você tem aí vários fundos, mas há 12 anos atrás não tinha todos esses fundos disponíveis, e eu peguei e falei assim, vou ficar dois anos cuidando da ONG, depois eu saio da ONG e volto para o mercado de trabalho. Como sou uma pessoa que sempre fui de metas, com um ano e oito meses já tinha voltado para o mercado de trabalho. Voltei para o mercado de trabalho e já não era mais aquilo, eu olhava e falava, já não faz mais sentido para mim. Na realidade, eu resgatei a minha responsabilidade, de auxiliar outras pessoas. E aí eu peguei, falei assim, mas vou fazer um curso de coaching, que é para fazer um curso de coaching para ver se eu consigo me achar. Foi aí que a minha vida começou nessa mudança de mindset. no entendimento, eu também respondi uma pergunta, por que tinham negros tão potentes, mas que não conseguiam ir para o próximo nível, que não conseguiam se recolocar no mercado de trabalho, que não conseguiam ter bons empregos. Existe sim a questão racial? Sim, ela é notória, forte, e todos os dias bate a minha porta. Mas também existe a questão da inteligência emocional, da organização, do planejamento, que a minha população não teve acesso. e aí isso dificulta muitas vezes até da gente pensar em carreira. Nós não sabemos o que é carreira, nós sabemos o que é trabalho. Você recebe um valor pelo seu trabalho, pode ser remunerado, pode não ser remunerado, você coloca o valor que dá, porque você precisa pagar a conta. E aí, neste processo de entendimento que eu tinha questões emocionais que eu precisava resolver, eu comecei a fazer outros cursos de terapia. Então, fiz constelação, fiz terapia floral, fiz barra de axis, porque eu precisava entender o que acontecia comigo para poder replicar para a população que todas as nossas histórias são muito parecidas. Então, são poucas pessoas que saem desse processo de escassez, que parte do processo que eu digo de putz, abundância. Tenho casa, tenho família, tenho tudo, dá tudo ok. A maioria de nós vem de lares que tem os seus desafios, mesmo porque inventaram um casamento perfeito, uma mulher perfeita, um homem perfeito, não achei até hoje. E aí, isso dificulta as relações, porque a gente vive criando pessoas, personagens que não existem. A gente nunca vai conseguir chegar nesse modelo doentio de inventário de pai, modelo doentio de mãe, do namorado, da namorada, quer dizer, eu tenho que estar sempre linda, simpática, legal, magra, apesar dos anos, apesar da vida, apesar do sírio, apesar das casas, apesar da pandemia. Então, quando, e isso sempre foi muito, eu sempre fui muito questionadora, eu sou questionadora, desde, por isso que, provavelmente, eu estou aqui. E foi esse sentimento de que, putz, eu preciso fazer algo mais, o que mais é possível, eu inventei a terapia preta, junto com uma amiga, a Alice Salgado, na realidade, eu não inventei nada, eu só sou um canal, alguém falou lá em cima, filha, se vira, quero isso pronto, eu fui lá e atendi, não discuto muito, quando a espiritualidade me manda alguma informação, vai lá e faz, tá bom, fui lá e fiz, então, não tenho ideias nenhuma, eu só recebo o que outras pessoas também poderiam receber e falar, mas que não estão atentos naquele momento. E aí, a gente criou a terapia preta, que é o encontro, nós fazíamos presencial, com pretos e pretas, onde a gente fazia a constelação familiar. A constelação familiar, ela foi criada na África, mas foi remodelada por Bert Hellinger. E, a partir daí, ela tem como objetivo, a olhar, muitas vezes, os processos que nós repetimos na nossa família, como falta de grana, como desequilíbrio, como bebida, como mortes, então, a gente olha para este passado, organiza, dá uma organizada nesse sistema, e isso impacta diretamente na vida da pessoa. E a gente faz isso em grupo, a gente fez até alguns onlines, mas a minha vida está muito corrida, eu não consegui dar continuidade dos onlines, mas nós fazíamos presenciais, e era fantástico, porque esse entendimento, que eu não preciso honrar quem veio antes, sendo pobre, não é só mais sendo pobre, mas não tendo um emprego, ou não tendo uma relação positiva com as outras pessoas, então, através desse trabalho, a gente consegue, através da constelação familiar, a gente consegue minimamente olhar para os nossos ancestrais, valorizar a nossa história, e, a partir da valorização dessa história, fazer escolhas melhores, consciente de que o que serve para mim, o que serve para minha mãe, não serve para mim. Ou, tudo que serve para ela, também serve para mim, e eu vou potencializar isso. Então, foi uma sacada muito linda que nós tivemos, que nós criamos esse programa, e já atendemos aí centenas de pessoas, e hoje, tem outros, muitos lugares que estão trabalhando com terapia, e até um ponto para a gente pensar, é que, para a minha população, a terapia nunca foi uma escolha, porque eu tinha que ser forte, então, eu não precisava de terapia, eu não precisava passar para o psicólogo, imagina, isso é coisa de louco, só que os brancos podiam passar, e eles tinham dinheiro para pagar, entende? Então, a gente percebe como o sistema organiza as coisas para excluir, ninguém disse que eu não posso, só me dão acesso, só colocam o preço lá em cima, a ponto de eu não ter possibilidades de acessar. Então, a terapia preta é isso, ela é fantástica, ela é linda, ela é demais, uma das coisas mais lindas que eu já fiz na vida, e olha que eu já fiz coisa boa, porque eu sou muito foda, mas essa, me orgulho, né? Ah, Ana, de novo, a gente vai precisar conversar de novo, eu, assim, eu sou master coach, sou patichina IPML, e tem alguns cursos aí, que eu acho que a gente deve ter em comum também. Sobre terapia, eu queria dizer o seguinte, né, é uma frase que, é uma frase muito popular, tá? Não sei qual é a sua religião, não sei qual é a crença de quem está assistindo, mas, assim, para os negros e para os pobres, a Umbanda sempre foi a terapia, que a gente tinha acesso, né? Poder conversar com guia, com uma entidade, sempre foi o terapeuta e psicólogo que a gente tinha disponível, né? O Candomblé também, né? Sim, sim, sim. Ana, seu microfone está mutado, pode falar. E o Candomblé também, né, que iniciou tudo, esse é o desafio, e aí, precisa ficar muito escurecido, que eu não tenho nada contra nenhuma religião. Só que, quando tiram o direito de eu ser macumbeira, como dizem por aí, quando eu tinha o direito de eu ser do Candomblé, que eu ser da Umbanda, me tiram o direito de me conectar com os ancestrais. E aí, trazem para mim um mundo branco, neopentecostal, onde diz que Jesus é branco, e eu, como homem preto ou mulher preta, não tenho direito a ter acesso a nada. Então, a gente percebe também como é que é tão inteligente o sistema a ponto de eu odiar a minha própria religião e não querer estar nela. Então, quando a gente olha, e aí, eu peço para vocês fazerem essa busca, quando vocês olham os centros de Macumba, seja o Candomblé ou seja o Umbanda, você não vê mais preto. Porque a nossa religião não pode ser cultuada por brancos, não pode ser cultuada por pretos. Então, outro dia eu estava numa, eu estava fazendo um curso e aí fui num, numa padaria, lá no Ipiranga. Fui na padaria, entrei, uma mulher branca, cheia de guias, linda, estava linda. Ela pôde entrar, sentar e tomar o café com a filha dela. Provavelmente, eu nem entraria. E é disso que a gente fala. Né? É de direito que eu não tenho de cultuar a minha vida, de cultuar o meu ser, meu ser humano, de não cultuar a minha religião, seja ela qual for. Você pode escolher qualquer outra? Pode. Eu, por exemplo, vou em todas. Vamos na Macumba? Vamos. Vamos na Dalai Lama? Vamos. Vamos na... Nossa, vamos. Eu sou daquelas que vou em todas. Mas, eu aprendi isso nem na minha casa, a conhecer o máximo de coisas possíveis. E para nós, é negado o direito até de cultuar quem veio antes. Então, são muitas questões aí nesse processo. Ana, a gente precisa bater outro papo realmente. E assim, infelizmente, hoje a gente está com a agenda apertada. Então, eu vou ter que acelerar um pouco, mas eu adoraria bater esse papo com você. Queria falar sobre liderança feminino nas negras, né? Como podemos colocar esse assunto ainda mais em pauta na discussão corporativa para que as empresas deem um foco maior? Como você acha que a gente poderia colocar esse assunto mais em pauta ainda? Uma coisa que eu acredito, né? E aí é uma crença minha, é que todos nós nascemos líderes. Independente de quem seja. Homem, mulher, branco, PCD, qualquer um de nós nasceu líder. O que muda é o acesso às informações que a gente tem. As possibilidades que nós temos. Porque a liderança não é o estar. É ser, né? Liderança não é uma coisa técnica que eu aprendo. Ou eu sou líder, ou eu não sou líder. Eu desenvolvo a liderança? Sim. Se eu nasci líder, eu posso desenvolver a liderança. Só que os lugares onde nós estamos ou nos colocam, nos tira esse poder de liderar. Então, se a gente ver aí, mais da metade da população, aliás, mais da metade das famílias, são lideradas por mulheres sozinhas. E que elas dão conta. De três, quatro, cinco, dez. Não sei como é que elas conseguem. Porque eu resolvi não ter filho. Então, eu não sei como é que elas falam. Mas elas dão conta. A custo, a doença, no limite, mas dão. Então, todas nós, mulheres, já nascemos líderes de alguma forma. Os homens também. Só que os caminhos que nós vamos colocando ou que nós vamos escolhendo vão tirando, gente, essa habilidade da liderança. Essa habilidade de tomar as próprias decisões e, a partir dela, auxiliar o coletivo. Como é que a gente pode fortalecer a liderança dentro das empresas? Primeiro, é entendendo que eu não sou só operacional. Que eu tenho capacidade de liderar. Segundo, me dando projetos que eu consiga mostrar que eu tenho capacidade de liderar. E terceiro, me pagando justo. Eu sempre digo, quer me reconhecer? Quer me chamar de linda? Quer dizer que eu sou maravilhosa? Me pague. É isso. Como é que eu posso trazer mais lideranças? Como é que eu posso fazer com que elas se acendam? Pague. Porque quando você paga para uma mulher preta, logo você também dá a possibilidade dela estudar. Dá a possibilidade de ter outros conhecimentos que ela não teria se não fosse essa grana. Então, acreditam que o meu trabalho, por exemplo, de diversidade e inclusão tem que ser de graça. Eu não faço. Eu não trabalho de graça. Seja para os nossos ou seja para quem está externo. Sabe por quê? Porque o meu reconhecimento para mim é ter uma internet de qualidade para conversar com você. É poder colocar minha voz para o mundo. Para isso, eu preciso de internet. Quem vai pagar se eu não trabalhar? Então, quando a gente pensa em liderança, a gente pensa no processo de fortalecimento dessas identidades. Fortalecimento que essas mulheres pretas têm condições de serem líderes. A partir daí, pagar por isso. Eu tenho casos de mulheres que eu faço coaching que elas tinham a mesma função com a mulher branca e trabalhava muito mais onde ela ganhava 12 e a mulher branca ganhava 18. É disso que a gente está falando, gente. Desses absurdos que acontecem no mercado. Então, quer fortalecer lideranças negras? Pode. Desenvolva essas mulheres. Com certeza, elas vão entregar muito mais do que vocês imaginam. Ana, a gente está aqui muito contente com tudo que você está falando, com tantas reflexões. Eu repito aqui, a gente está sendo uma honra receber você aqui. A gente queria ainda esquentar um pouco mais esse papo, mas de uma forma inspiracional. Você contou um pouquinho da sua história, falou aí que você fez uma faculdade de sistemas de informação 20 anos atrás. Não parece, está parecendo bem mais nova aí, viu? É, com certeza. É que a identidade gosta de dizer que eu tenho essa idade, mas eu tenho certeza que eu não tenho. Mas, gente... Não tem. Você falou que você estudou com 60 alunos e apenas 3 eram mulheres. Eu queria que você falasse um pouco dos seus desafios, porque a gente costuma falar só das vitórias das pessoas de quem chegou lá. Mas o quanto você ralou aí para chegar onde você chegou para inspirar um pouco da nossa audiência também, para entender um pouquinho mais a sua história. Você podia dar uma palhinha para a gente aí de um pouquinho que você passou aí que você teve que camelar para chegar onde você chegou? Posso. Estou pagando a faculdade após até hoje. É um bom exemplo, né? Gente, é muito louco. há 20 anos atrás e já pagava mil reais na faculdade. Há 20 anos atrás. Para a gente ver como o sistema é excludente. Fora que eu morava em Guayanás, não sei se as pessoas sabem, mas Guayanás é extremo leste de São Paulo. Uma das maiores populações periféricas que saia do Brasil, mas de São Paulo. E eu saia da minha casa seis horas da manhã, por exemplo, para... Eu demorava três horas para ir trabalhar. Depois, mais três horas para ir para a faculdade. Eu não dava conta energeticamente nem fisicamente da faculdade. Foi muito desafiador para mim. Foi muito desafiador. Ah, Ana, mas isso acontece com todos nós. Duvido que tem pessoas que demoravam seis horas para fazer todo esse trajeto, a não ser que seja preto. E para além disso, essa questão do valor das coisas, é muito caro, a faculdade era muito cara. Hoje, graças a Deus, a gente tem a tecnologia que melhorou, mas isso não quer dizer que está dando acesso a todos, porque falam novamente que 50% da população não tem internet de qualidade, logo não consegue estudar nem trabalhar. e para além disso, são as relações, as relações humanas são muito desafiadoras para frente. Você entender como é que funciona o sistema, você entender como é que funciona a faculdade, você ter que ter inglês fluente sem você ter inglês fluente, eu até hoje não tenho inglês fluente. Então, eu já estou com 20 anos e eu não tenho inglês fluente. Então, e a gente coloca essa carga de que a população precisa ter inglês fluente, sendo que só 5% da população brasileira fala inglês, só 1% fala fluente. Isso foi uma das muitas cortes que eu tive para não conseguir emprego melhores, mesmo sendo muito capacitada. Tinha lugares que eu chegava com meu currículo e as pessoas falavam, vou deixar aqui do lado, que é para a gente poder olhar. Então, eu gosto de chorar, tá? Então, quando eu olho para trás e vejo que minha mãe com 58 anos parecia de um câncer arrasador, porque ela tinha que dar conta de três meninas e fora o carnaval que ela era doente, fora a ONG que ela achava que ela tinha que estar e ajudar, esses são os desafios, né? Impostos para a mulher preta de que ela não tem direito à vida. Então, quando eu olho para trás, assim, eu, por exemplo, escolhi não ter filhos, por medo. Por medo de que a polícia pudesse matar o filho meu. Então, são esses medos que eu tenho que conviver todos os dias, de que toda vez quando eu vou apresentar o meu trabalho, eu preciso convencer você que você tem que me pagar. Sabe? Toda vez que eu vou fazer uma apresentação, eu me lembro quando era da área de tecnologia, falava com as pessoas no telefone, era gerente de projetos, quando as pessoas me veiam, eu falava assim, nossa, eu não imaginava que você era assim. Óbvio que não, porque eu não podia ser inteligente. então, você teria que lidar todos os dias, hoje eu tenho uma imagem, lógico, hoje já plantei aí, já plantei, já colhi muita coisa, cara, mas o conhecimento que eu tenho, se fosse uma mulher branca, eu seria milionário. E todos os dias o sistema fala pra mim que eu não tenho direito de fazer dinheiro, ou que eu tenho que trabalhar de graça, afinal, eu tô te dando uma chance. Então, é, a única coisa que eu posso, e eu deixo pras pessoas uma, uma informação que pra mim sempre fez muito sentido. Nós somos plurais, sabe? E pra que você possa ir pro próximo nível de consciência, no sentido de entender que você merece, que é pra você, que você merece estar naquele lugar, você precisa ser você e mudar o mundo. Porque é isso. A gente tem que parar de copiar outras pessoas, copiar outras histórias, achando que elas vão servir pra nós. Elas não servem. o branco criou muita coisa, mas também copiou e usurpou muita coisa, e nós seguimos como se fosse funcionar pra nós. E hoje, eu com 20 anos, só tô aqui porque eu entendi isso. Eu nunca vou conseguir ser igual a Bárbara, nunca vou conseguir ser igual a Fábio, nunca vou conseguir ser igual a outras mulheres brancas, porque eu sou plural, eu vim de outros caminhos, tenho outras histórias, e é essa história que eu tenho que valorizar todos os dias pra ir pro próximo mundo. Isso não vale só pra população negra, isso vale pro mundo, porque a gente tá tão habituada a olhar um sucesso que, pra quem serve aquele sucesso? Eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma casa, minimamente, a minha população precisa comer. Então, se a minha população conseguir minimamente ter três refeições no dia, sem ter que pensar que a mãe vai ter que deixar de comer, pros sírios comerem, eu tô no caminho. É isso. Ai, que choroso. Chore, coloque toda essa Ana, essa potência chamada na Minuto Pra Fora, o espaço é seu, o palco é seu, e é uma honra pra gente te receber aqui, ainda mais hoje, nesse dia tão especial, o dia dessa gravação, que é o Dia Internacional da Mulher. Eu acho que esse podcast vai ao ar depois dessa data, mas não podia ter uma representante melhor do que você pra trazer uma mulher preta, empoderada, dona de si, que sabe o que quer e sabe o mundo que quer. Isso não tem preço pra gente ouvir. Eu, branca, mulher, ouvindo toda a tua história, só percebo que eu ainda tenho muito que aprender, muito que evoluir. Eu espero, sim, um mundo mais igualitário, mais justo, e que existam outras Anas Minutos pelo mundo afora pra que conscientizem mais pessoas de tudo isso que você tá trazendo hoje pra gente. Infelizmente, a gente tá chegando no final. Eu gostaria muito que você deixasse um recado pra quem tá ouvindo a gente. e é até difícil de dar tchau pra você, porque com certeza a gente ficaria aqui ainda há muito mais tempo conversando. Então, eu queria aproveitar pra te agradecer mais uma vez a confiança, agradecer por acreditar nesse projeto e agradecer por acreditar que a gente pode sim dar voz às outras pessoas, às minorias, pra que a gente com isso seja ouvido minimamente e pra que a gente tenha mais consciência de um mundo melhor. Primeiro, eu quero agradecer vocês pelo convite. Foi demais. Adoro chorar. Não tem nenhum problema de ser vulnerável. Então, a minha sugestão é pras pessoas sejam vulneráveis, que é a partir dessa vulnerabilidade que você entende se conecta melhor com as outras pessoas. só podemos fazer a diversidade quando nós somos diversos de fato com tudo que nós fizemos. O que nós lemos, a roupa que nós vestimos, as línguas que falamos, as culturas que acessamos, as religiões que conhecemos, as pessoas com que nos conectamos todos os dias. E o maior ensinamento que eu posso deixar é seja você e mude o mundo. Acredita no seu potencial, acredita no que você é, acredita no seu negócio. Muitas pessoas, quando eu, há 12 anos atrás, resolvi desenvolver projetos para a população negra, as pessoas falavam para mim, pode ser louca, você vai morrer de fora. Mas eu sempre acreditei no que era importante para mim, sempre levei a minha história como uma potência e sabia de alguma forma que esse momento ia chegar. Estamos muito longe do ideal, pode ser que nós não consigamos enxergar, nem ver, nem estar. Mas eu tenho certeza que cada um de nós, dentro dos nossos papéis, dentro das nossas relações, podemos, ser mais humanos, olhando o outro ser humano como humano, independente de quem ele seja. É isso. Ai, Ana, você finaliza aqui com a nossa frase chamão, vamos dizer assim, do Insidercast, que é, no final do dia, são pessoas lidando com pessoas, né? E a gente tem que entender exatamente essa pluralidade, esse micro-universo que existe em cada um para que a gente possa ser diverso, mas humano, literalmente falando, né? Para que a gente possa lidar melhor com essas relações. Eu queria te agradecer mais uma vez pela inspiração, pela aula, e é isso. Fá, é com você e a gente se encontra no próximo Insidercast. Oi, Bá, estou me recompondo aqui na minha nave, muitas emoções, muita gratidão, muito ensinamento num episódio só. Estou até sem palavras, está difícil de falar hoje. Obrigado, Ana, obrigado, Bárbara, obrigado, Cleiton. Cleiton, é com você aí para fechar com chave de ouro. Tem que terminar mesmo? Ana, muito obrigado por ter citado o nosso convite, realmente, eu acho que para mim foi um presente, né? Essa entrevista, eu acho que o presente da Bárbara foi com o Ikara Kadoshi e o meu presente foi com você, muito obrigado, tá? Cara, eu não tenho o que falar, senão eu vou ficar aqui 15 minutos falando, então eu não posso, tá? Mas eu quero, de novo, vou repetir de novo, eu quero te convidar para um próximo Insidercast onde a gente possa conversar com calma, entendeu? Ou então a gente pode fazer um episódio no Instagram, a gente dá um jeito de fazer alguma coisa porque você é uma fonte de inspiração e você tem muito conteúdo e conhecimento para passar para o nosso público em geral, entendeu? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Se você quer, se você é Insider chegou até aqui, muito obrigado por ter chegado, curte e compartilhe esse episódio com quem você acha que vai fazer a relevância, com quem você ama. Se você quer saber mais sobre o Insidercast, nos procure nas redes sociais, nós estamos no Instagram, arroba Insidercast, nós estamos no YouTube, Insidercast, nós estamos no LinkedIn, arroba Insidercast, nós estamos em todo lugar. Então, gratidão e como sempre, nós nos vemos no próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.